Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo do canal, já tô aqui prontinha pra fazer provador pra loja Já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, provavelmente já vamos ter batido aí a meta de 20k, tão sonhados E agora eu vou ter que ver qual vai ser a próxima meta, né, pra gente chegar Mas eu acho que não vai ter limite, né gente? Então, já tô aqui prontinha, ó, a gente tinha uma roupa bem básica hoje, mostrando o bucho Então, amo cropped, calça que amo essas calças, é de um fornecedor da lista E é isso, hoje eu vou fazer provador, já decidi Já decidi que também vou fazer uma promoçãozinha aqui na loja Em alguns vestidos, tem uns vestidos de coleção antiga Até porque eu tô com bem pouquinho, mas eu preciso fazer dinheiro pra fazer pedido essa semana Então, tô vendo aqui o que que eu consigo fazer hoje, vou fazer baixando provador Aí um monte de coisa aqui pra ver o que que eu consigo fazer Porque eu já fiz um monte de pedido pra terça-feira, que vai chegar na terça E já tô tramando outros pedidos aqui E tá assim, tá assim, eu quero fazer pedido Então, mas graças a Deus, gente, tá vendendo super bem uns vestidos mesmo, ó Coleção É que, tipo, tem alguns que eu quero fazer umas promoções Porque tem um tempinho já Mas eu quase que não tenho vestido mais, ó Os vestidos de Henrique venderam todos, todos, todos Eu nem sei o que que eu vou... Eu já não sei o que eu ia fazer, mas nem olhei Porque eu praticamente não tenho vestido Mas vou tentar ver se eu tiro aqui alguma coisa e fazer promoção Porque isso aqui é tudo coleção nova, ó Só... Aí tem esse Que é coleção antiga Macaquinho, que não é de Henrique Que eu já coloquei pra cá Porque a arara tá bem vazia, ó Aí vendemos super bem Tricô, gente Saindo muito, muito bem Esse modelinho agora tem só esse e um vinho, se não me engano Aí a loja tá organizadinha Gente, deixa eu mostrar pra vocês a vitrine que eu fiz ontem Que ficou top demais Olha que linda Coloquei esse choquinho com o cropped E do lado coloquei essa calça Lembrando que todos os fornecedores têm disponível na lista de fornecedores Menos esse choquinho que eu não peguei o fornecedor Mas, ó Oi, gente Já estou em um lugar super diferente Sábado Fiquei na loja até 1 da tarde E, gente, é sério Eu nunca consigo gravar Vocês já... Já tô aqui com um monte de mensagens Mari, pelo amor de Deus Já tô com saudade de teus vídeos Minha gente, só foi um dia sem postar E aí eu tava esquecendo Logo quando eu cheguei É... Ai, gente Tem um monte de coisa que eu tô fazendo Sim Aí, primeiro Vocês falaram Mari, mostra a rotina de vocês com Ana Você não mostra mais Ana Não mostra nada Então, assim Mostra a rotina fora da loja Que a gente não conhece Você não mostra e tal Eu mostro muito no meu Instagram, gente No Instagram pessoal Vou deixar o Instagram aí pra vocês É... Seguirem E se vocês querem me acompanhar fora da loja Vai ser mais no Instagram Porque eu quase não... Não fico em casa Eu mal fico em casa Então, gravei lá na loja Aí agora eu tô aqui em casa Eu vou gravar pra me postar esse vídeo amanhã Que é domingo Tudo que eu for fazendo É... E como vocês cobraram e pediram Pra mim gravar Vou tá gravando essa rotina aqui em casa Aí cheguei Gravei lá na loja Uma hora da tarde Saí da loja Aí fui na casa de manhã agora Almocei Porque eu almoço lá, né Vocês perguntaram Mari, sua cozinha Sua cozinha não tem nada Vocês nem sabiam Que era minha cozinha aqui Mas aqui é minha cozinha, gente Vai ser a copa Só que eu Preciso ainda Mandar fazer a cozinha toda planejada E isso aí vai ser com o tempo Aí almocei lá na casa de mãe Já vim pra cá Aí eu digo Vou ficar em casa Eu vou É... Eu vou limpar a casa Eu já sabe, minha gente Chegar do trabalho E ter que limpar a casa Mas é isso Só que aí, ó Ana... Deixa eu mostrar aqui Ana está aqui Chega e estava tomada banho Já Minha mãe Aí mãe já tinha dado Uma limpezinha aqui Mais ou menos na casa E fiquei aqui, ó Assistindo E respondendo Algumas pessoas aqui No Instagram Da loja Minha bolsa Deixei ali E estou aqui Deitada, minha gente Mas a casa está mais ou menos limpa Mas eu vou limpar daqui a pouco E vou mostrar pra vocês Mas por enquanto Estou aqui descansando um pouco Até eu fazer isso Sim, gente Provavelmente Quando eu postar esse vídeo Já teremos chegados Chegados Como dizia eu Chegado nos 20k Porque agora ela está virando Famosa oficialmente Eu estou brincando, gente Mas aí eu estou tentando Ver o que é que eu vou fazer Porque a gente já está chegando mesmo Acho que hoje mesmo A gente chega nos 20 mil Ai, que bicha Oh, meu Deus E aí como eu vou chegar nos 20 mil Eu estava procurando Pra me tirar umas fotos Eu tenho que ir até lá embaixo Lá na rua Ver se eu consigo achar aqueles Que não tem aqueles balão Bonito Que tem um 20 Eu queria muito achar o 20k Mas se eu achar só os 20k Eu vou comprar só os 20k Mas eu só estou desorganizada, minha gente Tipo, isso era pra eu ter comprado Ó, já tem tempo Ter procurado lá na cidade Da loja Mas não Aí vim pra casa E vou tentar a sorte Pra ver se acho À noite vou com as meninas Lá na praça A gente vai comemorar Não sei o que vamos fazer Alguma coisa Mas com certeza vou comemorar Eu já trouxe ali Que eu só sei limpar a casa Ouvindo música alto E tomando um vinho Ou uma cervejinha bem gelada Então Já trouxe ali Mas a coragem de zero Mas vou mostrando pra vocês A rotina, tá bom? Minha rotina é essa, gente Eu quase mal fico em casa Eu quase mal Venho aqui em casa Só pra dormir Aí no sábado eu fico E no domingo só No sábado a tarde, né? Porque a maioria das vezes Eu chego já de tardezinha Aqui no sábado Minha gente A hora que a pessoa Se acorda Dormir Tá muito cansada Nossa como eu tô cansada Minha gente Eu tô ficando muito cansada Em questão da loja Mas muito cansada A horinha hoje É o único dia Que eu consigo dormir É a tarde Porque na semana Eu não durmo Aí acordei aqui Minha gente Eu tô na expectativa Eu vou Eu não sei o que fazer aqui Ai, eu acho que eu vou lá embaixo Rapidão Porque eu peguei os negocinho lá Dos 20 Eu queria os 20k Mas não tem os 20k Então eu vou pegar os 20k Vai ficar faltando o k Mas tudo bem Então aqui só falta 10 inscritos Pra gente bater a meta De 20 mil Gente, cheguei Nem acredito Tô chegando Aí é isso Só que eu tô com a mega bagunça Como eu falei pra vocês Eu tenho que arrumar minha casa Então eu vou lá embaixo Correndo Mãe tá na loja Eu acho Na loja daqui Eu tô de blusa, viu? É porque eu Eu não consigo dormir com alça Mas Vou ver aqui Vou arrumar a casa ligeiro Pra me ver Ai, eu acho que a gente Só vai comemorar a noite Lá embaixo Ai, eu tô mega ansiosa A casa não tá suja, gente Tá tudo limpinho É capaz que eu nem vou limpar mais Olha, tá limpinho Mãe já deu uma arrumada Acho que eu vou descer lá embaixo Vou ver Qualquer coisa Vou mostrando aí pra vocês Minha gente Tudo limpo Terminei agora Deixa eu ver que horas são Minha gente, ó Coloquei as bolas aqui embaixo Porque ficou muito legal Aí tamo organizando o bolo Tivemos que improvisar Nós mesmos Porque a menina não pode fazer Aí, ó Colei aqui na parede Olha que Ficou top, hein? Tudo rosinha Eu sei que o YouTube é vermelho Mas Eu quis fazer rosa Olha que lindo, gente Ficou top Era pra ter comprado mais bola Mas Ficou só essa Agora eu vou tomar banho Me arrumar, né? E Vim pra cá Então, minha gente Finalizamos Ficou assim Bem simplesinho Mas ficou bem arrumadinho Ó Eu resolvi Mãe disse Eu resolvi Era o que? 5 horas da tarde Fazer isso aqui Aí o que deu pra fazer Foi isso Fiz os copinhos Ó De 20k Aqui eu tô Pro bolo também Mariana 20k E Ficou assim Bem arrumadinho Agora eu vou me arrumar Ó Top E aí, gente Já destruímos o cenário Já fiz fotos babadeiras Pro Pro Instagram Então vamos lá conferir Gente, ficou perfeito Agora vamos comer, ó Vê a raça todinha Minhas fãs oficiais Mãe, tia E é isso, gente Ficou ótimo Ficou tudo muito lindo, né Espero que vocês tenham gostado Amanhã eu continuo gravando pra vocês E aí, gente E aí, gente E aí, gente E aí, gente Bom dia Mais um dia Aqui do vlog Vou liberar esse vlog Hoje Mas, gente Ficou uma bagunça de ontem Que vocês não tem noção, não Comecei a organizar aqui Vou mostrar pra vocês Acordei nove e pouco da manhã Dormi E ainda tô trabalhando, gente Pelo amor de Deus Espero que Na parte da tarde Eu consiga só descansar Porque amanhã começa a semana Corrida Tudo novamente E começo da semana Lá na loja É terrível Ó Deu uma progressiva Meu cabelo ficou ótimo E deixa eu mostrar aqui Como é que tá Minha gente Já comecei a organizar aqui na frente Tirei aqui a mesa Minha moto tava fora Já organizei mais ou menos E aqui dentro Olha só como que tá Eu limpei tudo Eu fiz faxinha Tirei o tapete Trabalhei aqui o chão Aí tá aqui Olha só isso, gente De ontem E eu vou ter que limpar tudo Organizar Olha só Tá bem sujo Já joguei fora As coisas que tinha pra jogar fora Agora eu vou limpar a mesa Colocar ela no lugar Varrei Depois passar um paninho Vem por cima E só descansar Vou guardar isso aqui Top, né? Foi ótimo, gente Muito, muito bom E já estamos com quase 20 mil Minha gente Já somos 20 mil e 6 Tipo, batemos 20 ontem Tá subindo muito rápido Eu tô mega feliz Agradecida a todos vocês Que me ajudaram A bater essa meta E agora, gente A próxima meta É 30 mil E eu sei que a gente Vai bater muito rapidinho Então vamos me ajudar Eu sei que a gente Vai conseguir bem rápido E é isso Vou organizar aqui Qualquer coisa Vou mostrando Alguma coisinha aqui Pra vocês Olha Minha gente Tô sem nada no rosto Olha isso Oana, você gostou da festa? Gostou da festa? Já dei banhinha Não Gostou da festa ontem? Gostou? Ó, mudei a sala Acho que eu mostrei pra vocês ontem Mas eu mudei a sala Fica bem melhor assim A gente deu trabalho Mas tá tudo organizado Olha só Tá chovendo lá fora Ai que dia gostoso Pra ficar aqui Ó Aí limpei aqui Coloquei meu tapete de volta Tudo muito limpinho E organizado agora Hoje Agora eu só curti Viu? E descansar Tudo organizado Olha só Limpei tudo Tudo, tudo Agora é Tomar banho Tomar banho Minha gente E juro pra vocês Que eu vou passar O dia inteiro Neste meu sofá Descansando Assistindo Tomar um banho Agora A Ana foi pra casa da avó Daqui a pouco ela chega Aí mais tarde Comer alguma coisa Almoçar E é isso Foi ótimo Obrigada a todas vocês Pela Pelos 20k Gente Sério Eu tô muito feliz Muito feliz Muito obrigada mesmo E é isso gente Pra quem tem canal aí Que tá pequeno Eu também No meu começo Foi assim Gente Não queiram pular essa parte Não queiram que seja fácil Que vocês já Do nada Fiquem O canal começa a crescer rápido E tal Eu comecei Muito pequena Demorou o que? Uns dois Dois anos Demorou uns dois anos Praticamente Pra mim começar a crescer Mesmo o canal Demorou muito Pra monetizar Pra mim conseguir monetizar Eu postei muito vídeo E gente Uma dica pra vocês Que querem crescer No Youtube Vai demorar um tempo? Vai demorar um tempo Porque esse processo Tem que ter Todo mundo Todos os youtubers famosos Um dia passou por isso Um dia teve 10 3 10 20 30 50 inscritos 10 visualizações 20 visualizações É assim gente Pra todo mundo Não é só com vocês Então não desanimem Continue Gravem bastante vídeo Tentem fazer conteúdo bacana Certo que com o tempo É que a gente vai Aprimorando Vai pegando jeito Tá? Mas postem bastante vídeo Quem tá querendo monetizar o canal Poste muito vídeo Que isso ajuda bastante Tá? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vlog Foi meio louquinho Foi bem aleatório também Mas espero que vocês tenham gostado Foi isso Hoje eu vou postar esse vídeo Porque eu não tô aguentando mais Vocês pedindo o vídeo Eu passei só Dois dias eu acho Sem postar Tá vendo? Aí eu posto direto E vocês pegam geral aí no like Dá bastante like Que vai ter muito, muito vídeo Amanhã é segunda-feira Amanhã Ai Amanhã não é tão corrido Mas eu quero fazer provador Quero fazer umas coisas Amanhã na loja Agora terça-feira Vocês já sabem como que é É mega corrido Tá? Então Beijo gente Gente Meta agora é Acho que alguém falou É 30 agora Mari Então 30 É 30k É a nossa próxima meta Então vamos me ajudar aí Deixando bastante like Que a gente vai chegar nessa meta Em nome de Jesus Muito rápido Deixando bastante